Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo Mortal Kombat 11 Ultimate jogando no Playstation 5 controle DualSense. Vamos jogar com Coringa. Vamos Coringar. Local Coringa. Vá contra Gain Sub-Zero. Sub-Zero wins. Então será a nossa versão de luta. Bestiário. Prepare-se para congelar sua alma. Prepare-se para congelar sua alma. Vou congelar no inferno. Essa é nova. No inferno é frio também. Não sabia desse detalhe não. Não sabia desse detalhe Sub-Zero. É bem especial. Vamos reagir, vamos reagir Coringa, vamos reagir. Vamos corrigar. Vamos esconder em gato. Venceu com sub-zero, hein? Vamos agir. Venceu com sub-zero. Show de bola. Coringa ganhou. É isso aí, hein, Coringa. Não tem de nível ainda. Então, o vídeo vai encerrar agora. Obrigado pela audiência. Eu ganhei contra sub-zero jogando com Coringa. É isso aí. O lema do canal é Jogue Game para a Glória de Deus. É o lema do canal. Até mais, se Deus quiser. Até mais, se Deus permitir. Fala, até mais. Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei, se você gostou desse vídeo. Se você quiser me acompanhar, meus próximos vídeos, se inscrever no meu canal, o canal do Johnny. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí